Olha ele, olha ele, ele mesmo, Nick do Youtube, meu parcerim, peita pô Essa mona tá se sentindo, nem entendi qual foi a dela Vamo arrochar, vamo arrochar, vamo arrochar com o marido dela Vamo arrochar, vamo arrochar, vamo arrochar, vamo arrochar, vamo arrochar, vamo arrochar com o marido dela Arrocha, 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 arrocha Arrocha, 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 bebe Você vê, você vê, a intensão de me ter Essa mona tá se sentindo, nem entendi qual foi a dela Vamo arrochar, vamo arrochar, vamo arrochar com o marido dela Vamo arrochar, vamo arrochar, vamo arrochar com o marido dela Quem vem joga é o afronta, o afronta, o afronta da favela Vamo arrochar, vamo arrochar, vamo arrochar com o marido dela Se contenta, mona murcha, sou a rainha da favela Vamo arrochar, vamo arrochar, vamo arrochar, vamo arrochar com o marido dela Vamos arruxar, vamos arruxar, vamos arruxar, vamos arruxar, vamos arruxar, vamos arruxar com o marido dela Essa monata se sentindo, nem entendi qual foi a dela Vamos arruxar, vamos arruxar, vamos arruxar com o marido dela Ei, ei moça, tá sabendo? Tá sabendo? O Nick de Auxílio tá pegando sua filha, ele vem, ele vem Arrocha, arrocha bebê, arrocha bebê, você vê, você vê, a intenção de me ter Então arrocha bebê, arrocha bebê, você vê, você vê, a intenção de me ter Essa monaca se sentindo, nem entendi qual foi a dela Vamos arrochar, vamos arrochar, vamos arrochar com o marido dela Vamos arrochar, vamos arrochar, vamos arrochar com o marido dela Quem vem joga é o afronta, o afronta, o afronta da favela Vamos arrochar, vamos arrochar, vamos arrochar com o marido dela Se contenta, mona murcha, sou a rainha da favela Uma roxá, uma roxá, uma roxá, uma roxá, uma roxá, uma roxá com o marido dela Legenda por Sônia Ruberti